Ao invés de dar o lateral da reversão O goleiro estiver com a bola no pé Aqui o goleiro com a bola no pé A bola em jogo Ele aí pamente a bola área a área A bola em jogo Mas a bola está em jogo Quando está em jogo a reversão com a remeta de meta Quando for a bola estiver saída A remeta de meta pode ser com a bola em jogo O goleiro defendeu O goleiro defendeu Gravando tudo aqui Olha lá, a remeta de meta A remeta de meta A remeta de meta Aí eu peguei aqui Aí eu peguei, botei no chão aqui Tira o arremesso Aula prática da Federação Baiana de Futset Na Arena Embuí Sendo ministrada pelo professor Diógenes Tá bom? Tira o arremesso Vai ajudar Tira o arremesso Vai ajudar Mas não dá Mas não dá Mas não lembra esses bois Não lembra esse detalhe Дemônica do jogo Você lhe perguntou Ele derreteu Ele derreteu Ele derreteu Ele derreteu Ele derreteu Ele derreteu Só atrapalhou Só atrapalhou Atrapalhou Aqui ó Peraí Põe mais aí Aqui ó Peraí Também Meus É 5 metros atrás da linha da bola 5 metros atrás da linha da bola 5 metros atrás da linha 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 Ele vai iniciar de novo. Aí vai no pênalti. Vai no pênalti. Vai no pênalti. Aí vai no pênalti. Vai no pênalti. Aí vai no pênalti. Aí vai no pênalti. Aí vai no pênalti. Aí nesse caso aí, tudo bem, concordo. Aí o pênalti a gente não perde. Aí o cara vai e reincide também. Aí vai no pênalti. Aí vai no pênalti. Aí vai no pênalti. Aí vai no pênalti. Entendeu? Primeira vez. Primeira vez. Então, falta pessoal aqui. Número 2. Certo? Detalhe. Não vale paradinha. Pode sair. Não vale paradinha. Não vale paradinha. Não vale paradinha. Aqui ó. Um apintou. Um. Três. Então. Se o cara já tiver de novo. Ele pegou o rumo na terra. Vai dar uma calma a ele. Ele atende. Ele atende. Um. Dois. Três. Ele vai dar conta. É muito difícil. Agora, o que que acontece? Se a gente pressionar. O que é que acontece? O que é que acontece? Usar, não botar. Para lá. Para lá. Para cá. Até 100 metros. Não botar nem a cara da bola. É que acontece. Fez, que não chegou de feio. É isso que acontece muito aqui. Eu acho de esquecer. O canal, dois. Assim como é da frente a bola. Um jogador que não quiser ficar. Já teve o sentido. É uma situação que tá aqui. Eu aqui, eu aqui, o bravo, ele bateu o canto, ele veio lá, botou a bola aqui, né, e foi lá por aí, assim, vai até cá. Aí ele chegou, foi assim mesmo, ele chegou, aqui, ele vai sair, ele vai sair, eu pensei que eu tava lá ali, tu vê esse Bolsonaro. Ele deu certo. Vem. Assim, a gente não me chupou, eu não me chupou, carregado, né. Aí eu direto ali, os crianças, é pra... Eu não vi, eu não vi. Eu não vou botar, a mão não me botar, aí, eu não tinha me no pau, porém, eu não ia voltar, Mata! Volta! É... sei lá... Acontece de ele esquecer de contar Ele pode vir de lá Deve! 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 Se ele... Se ele perceber o que ele vai contar... André... André, só um minuto Deixa eu contar aqui... Pessoal, por favor! Quando você vier... O que vai... Quando você vier... Já era... Pronto! Pessoal, gente, com a mão... Tem a pinta aqui... O pênalti... Os dois atletas podem sair... E o pênalti... Sem autorização, os atletas já podem sair... No pênalti a mesma coisa... Só quando o jogador toca na boca... O pênalti sai quando o jogador toca na boca... E o pênalti... É isso que acontece... O pênalti, quando autoriza... Pode sair... E no pênalti não... Pegar um mendonça da vida... Tá alinhado, né? Então assim, ó... Cinco metros até a lenda boa... Como assim? A lenda é boa... Só pode sair quando o jogador toca na boca... Só pode sair... Se invadir antes... Depende... Se a bola entrar... Já foi... A bola entrou... Vai anular... Depois para quem não entrar... Depende... Depende... Como você disse que tomou a comida de água... É melhor tomar a comida de água... Do que para a saúde... É... 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 Uma porra dessa aí... Depende... 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 Arremesa o lateral... Vamos... Lateral... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Que a hora está passando... Vamos lá... Vamos lá... Vai ter o almoço... De hoje... De hoje... Vai pagar o almoço, De hoje? Já deixa eu pagar aí... Ah, é... Lateral... Ó... Lateral... Vamos lá... Vamos lá... Depois... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ó... Capa... Paca... 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 Desse jeito aí... Paca... Pode não... O pé não pode sair no chão Você não disse que eu tô... Não, ele ainda veio no campo No campo E outro... Pode... Pode... Pode? 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 Tem aqui, olha. Tem o pé, tem o pé... O pé... Um toque na cabeça... Igual o tempo atrás... Não sei... É o que muitos fazem aqui por onde vai ficar... Não, vem aqui... Não, vem aqui... É... Não, vem aqui... Não, vem aqui... Não, vem aqui... Não, vem aqui... Agora foi ele! Pronto! Agora foi ele! Nesse caso aí que ele comprou o arremesso errado... Aqui... No foot, 7, ele comprou o arremesso errado... Ele também é punido para a falta pessoal ou é? Depende O senhor vai passar tudo 5 segundos Esquece o senhor, eu estou falando de ele cobrar errado Se ele cobrar errado a falta de segundos Não, esqueça o segundo A punição é só ele perder o remédio Antes dos 5 segundos Pronto, antes dos 5 segundos Ele vem correndo para o remédio Está errado, só é remédio Se passar dos 5 segundos, remédio é pessoal Pessoal dele no número 4 Entendeu? 1,200 segundos Reversão E falta pessoal dele Na prática A maioria só dá reversão Não, conta, eles contam Conta A maioria Conta, mas quando é A gente passa Eles viram reversão para lá Mas não, mas conversa Ai, boba, boba Não conta nem Não acontece o quanto? Falta Com essa ai Esse é a quinta dele Esse é o vuxo E esse é o vuxo E esse é o vuxo Que deve ser ele Entendeu? Então tem que defender Dependente disso O jogador não conhece a regra O jogador só vai conhecer a regra Quando você aplicar Você aplicou a regra Ele já sabe Porra Eu não posso demorar 100 segundos A maioria Não tem que defender Olha o detalhe Olha o detalhe Olha o detalhe Que vai para cá Olha o detalhe O detalhe O detalhe O goleiro aqui O goleiro O goleiro não pegou? Não Não É o que? É o que? Nesses caras lá, ficou bem aqui, batu no goleiro, entrou, aqui já deu um gol. Usou a regra do campo, então assim, agora teve um troço, agora deu um gol. Agora, se o goleiro tiver dentro da área aqui, e pra dentro da área é gol, gente. Como é? Se o goleiro tiver fora da área aqui, bota o pé, o pé rafando, né? É gol, ele dá fora da área. Só vale pra dentro da área. O goleiro tá dentro da área. Rápido, velho, rápido! Ele tenta tirar de cabeça no carro, porque não pode pegar de mão. A bola aí, a bola aí, pra lá. Vem pra tentar pegar a bola aqui, por favor. De cabeça pode acontecer muito daqui. O cara meteu, você tá atrapando, bateu com o cara. Ele tenta dar de cabeça. Aí. 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 O mexicano. É americano. Sim, o mexicano. Não tem medo, não tira de meta Quem equipar com a batida de meta com os pés? Quem não pode? Quem não pode? Quem não pode? Você pode! O Léo da Aranha estava tudo balançado Não, lateral Não, tudo assim Se comprar, o fulgorilha tocar nele Arrebenta o fulgorilha Se eu comprar aqui, o fulgorilha tocar nele Arrebenta o fulgorilha Só colocar nele Não, não é mesmo Não, não é mesmo Se eu comprar fulgorilha Ah, sim, é sempre o fulgorilha O fulgorilha do fulgorilha O fulgorilha do fulgorilha Foi o adversário Foi o adversário Não, a Arrebenta ele ganhou para o adversário É, é Ele bateu no fulgorilha Ele entrou Ele bateu no fulgorilha Ele bateu no fulgorilha Ele bateu no fulgorilha Agora é tiro e arremesso de meta Aqui tem 10 horas Eu já vi Já falou Tiro e arremesso A gente já falou Já É questão do lance Já A área não vale Um tiro com o pé Seguros com a bola Fora do jogo Tiro, arremesso e meta em remessão Fora da bola em jogo Interessão e arremesso de meta O fulgorilha Lembrando que se o goleiro demorar mais de 5 segundos poder encontrar o tiro com revestimento, revestimento lateral, na linha frontal, diferente da bola em jogo, ele está aqui, para poder tocar, 5 segundos, o Pipi, e o pessoal dele, o pessoal do goleiro só é quando a bola estiver em jogo. E aqui, Alamarreia, vou repetir a pergunta, nesse caso aí, o pessoal chega do goleiro, se a bola estiver em jogo, ele retardar a saída de bola, e a bola fora de jogo, o tiro de meta, ele não é possível, ele não é possível, ele também, só que muda a situação, escamura a punição, aqui é de intercessão, bola em jogo, intercessão, bola fora de jogo, arremessa o lateral, nós estamos aqui, tudo isso, perfeito, tudo próximo. E o tiro de meta é o lateral de jogo, tiram o cheiro de meta, posso sair com o perda, parado? Tiro o arremesso, tiro, né? Pô, pô, que tiro para esse? Aqui, em casa, eu tiro de meta. Arremessa de merda. Arremessa de cá? Arremessa de cá. Obrigado.